Ei, não aceite essa situação que o inimigo está determinando na tua vida sentimental. Tem algo aí que Deus está te inquietando a se posicionar para que a situação seja mudada. É muito fácil, na maioria das vezes, nós olharmos para a situação com os nossos olhos naturais e começar a culpar os problemas externos e a culpar as pessoas. Mas você esquece de uma coisa. Você esquece que a tua luta não é contra a carne. A tua luta não é contra pessoas. A tua luta é contra principados e potestades que usam as pessoas para trazer o problema para o teu cenário. E você precisa entender e se despertar no que Deus está te dizendo no dia de hoje. Porque tem algo aí ao qual a resolução. Deus entrega em tuas mãos. Tem uma responsabilidade que Deus está te entregando para que seja revertida através do teu posicionamento. Ei! Quando Namã vai ao encontro do profeta, porque ele precisava ser curado daquela lepra. Ele não pensava e ele não imaginava que tinha algo que dependia da ação dele. Namã fica muito irritado, porque ele percebe que ele tem que ir se banhar no Rio Jordão. Tinha uma ação de Amã dentro daquela situação. Ele pensava que ia chegar lá e o profeta ia fazer qualquer coisa. Ou ia orar por ele, ou ia repreender, ou ia fazer alguma coisa. Mas ele não imaginava que a própria ação dele de ir até o Jordão e se banhar no Jordão, ia trazer a cura que ele precisava. E tem uma ação tua aí dentro desse cenário que vai mudar a tua vida sentimental. E Deus te diz assim hoje, começa a repreender essa situação. Começa a profetizar mudança dentro desse cenário. Porque tem uma responsabilidade que coloco eu na palma da tua mão no dia de hoje. E sabe pra que que muitas vezes Deus coloca a responsabilidade nas nossas mãos? Porque Deus permite os problemas em nossas vidas e as batalhas espirituais pra que nós venhamos a crescer espiritualmente. Pra que nós venhamos a evoluir no Senhor. Então, Deus tem poder pra fazer? Tem. Mas tem coisas que ele vai colocar na tua mão pra tu fazer. Pra que tu entenda que o nome dele precisa ser glorificado através da tua vida. Então, se desperte pra esse problema que está acontecendo na tua vida sentimental. Porque a tua luta não é contra pessoas, não. Tem algo espiritual causando esse problema. E tu precisa se posicionar em oração, repreendendo e profetizando milagre. Aí dentro desse lugar. Toma posse essa palavra e declara nos comentários. Eu vou profetizar e o problema será resolvido no nome do Senhor Jesus. Eu vou profetizar e o problema vai ser resolvido no nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.